Olá, voltamos aqui com o nosso curso de como se tornar um youtuber. Agora então com a parte de iluminação. A iluminação é muito importante, tá? Só que você não precisa se preocupar, nossa, eu preciso ter uma iluminação de estúdio como isso que está me mostrando aí, Cid. Não. A iluminação para um youtuber basta que você tenha uma iluminação de frente para você, tá? E que o local em que você for gravar, se não for externamente, que já tenha luz natural, que é a melhor luz para você gravar, se for interno, seja no estúdio, na sua sala, na sua cozinha, no seu quarto, basta que você tenha uma peça bem iluminada, que significa o quê? Paredes claras, uma boa luz em cima, sobre você, e essa luz que vai ficar na sua frente, em cima da câmera, como você está vendo aí, que é para clarear o seu rosto. Bom, a minha voz está diferente aqui, porque agora eu estou gravando pelo celular, tá? Não estou usando o microfone, mas para você ver, então, olha só, nós vamos ter uma aula só sobre câmeras, tal, mas aqui, ó, esta aqui é uma das luzes aqui que foi para você, que eu uso, tá? Na minha câmera aqui, olha, deixa eu virar aqui para você ver, ela é uma luz de LED, ok? Própria para isso aqui, para essa câmera. Essa luz aqui, ó, deixa eu virar de volta para cá. Eu não destravi o tripé, isso aqui está durinho, mas tudo bem, não vou mexer agora. Ó, deixa eu mostrar aqui para você. Isto. Então, aqui nós temos a chave que liga e desliga, ela usa uma bateria, tá? Vem com o carregador, ó, você liga. Aqui em cima nós temos a intensidade, ó, uma luz mais fraca ou uma luz mais forte. Então, se você for gravar de dia externamente, você pode colocar uma luz mais forte aqui. Aqui nós temos um filtro, tá? Para ficar uma luz esmaecida, ó. Então, ela fica uma luz, deixa eu deixar bem fraquinha aqui, está no máximo, é, está bem fraquinha agora aqui. Ó, então, ela fica assim de frente, ó, está vendo? Fica forte igual. Mas esse filtro é bastante utilizado para não ficar aquela luz dura no rosto, tá? Aí você tem um filtro aqui, ó, que como eu falei para você recém, que é quando você for gravar em um lugar muito claro, que tem muita lâmpada fluorescente, aquela lâmpada azul. Então, para não ficar muito azulado, você coloca esse filtrinho aqui, tá? Então, deixa mais fraco ou mais forte a intensidade. Esse kitzinho aqui, ó, ele é baratinho. Você encontra na internet aí, no Mercado Livre, por R$300, R$400, até menos, tá? Tudo depende, então, do que você precisa. Esse aqui eu uso bastante, tá? Mas o que eu mais uso aqui, no caso do estúdio, está aqui meu fundo verde, tá? Não estou com estúdio. Esse aqui é um outro tecido que eu tenho. Pode vir nas fotos aí o meu estúdio. Mas eu tenho esse aqui também, ó. Essa aqui, ela está num tripézinho, está num tripé aqui, que é uma lâmpada de LED, né? Claro, essa aqui também é de LED, ok? Então, aqui nós temos uma lâmpada de LED também. Essa aqui é mais profissional. Ela é maior, tá? Ok, então, ó, é maior. Então, está num tripézinho aqui, que seria para iluminar, clarear aqui, digamos, o fundo, se eu quisesse. Ou eu posso colocar, tem esse detalhezinho aqui, ó. Eu posso colocar aqui em cima da câmera, como essa aqui também, tá? Então, eu tiro essa aqui e coloco essa aqui, se eu assim quiser. Então, aqui atrás, ó, deixa eu mostrar para você. Nós temos aqui, ó, painelzinho. Aqui eu ligo. Deixa eu ligar aqui para te mostrar. Ó, ligou. Aqui eu tenho intensidade. Aqui eu posso deixar mais baixinho a luz, mais forte, assim como a outra. Também vai a bateria aqui, tá? Deixa eu mostrar para você ver, ó. É uma luz bem forte. Então, aqui, ó, intensidade, ó. Deixa eu regular aqui. Ó, onde é que está? Aqui. Ó, mais fraquinho, mais forte. Está bem forte agora, tá? Você não consegue ver, mas para mim aqui, ó. Ó, vendo a diferença aqui, ó. Então, isso aqui é uma lâmpada profissional. Ela vem com esses rebatedores aqui. Então, você pode usar qualquer uma dessas duas aqui no seu, na sua câmera, tá? Esse kitzinho também. Você encontra aqui no Brasil por uns 500, 600 reais, dependendo, né? Essa aqui é a marca muito boa. Deixa eu desligar aqui. Ó, marca Yung No. Ok? Então, vem com todas as regulagens aqui atrás. Ou esta aqui, que o pessoal usa bastante também nas câmeras, tá? No caso do estúdio, nós temos mais luzes conforme as fotos que eu estou vendo aí, tá? Eu teria que ter bastante rebatedores para poder recortar esse fundo verde que está aqui. E esse aqui, ele vem com um kitzinho assim, ó. Então, tu pode colocar vários filtros. Pode colocar um filtro para ficar a luz mais azuladinha. Tu pode colocar um filtro laranja para ficar uma luz mais quente. Ou até um filtro vermelho para ficar bem quente mesmo. Além de um filtro que já tenho aqui, que é um filtro como esta aqui, ó. Tá? Que ele deixa a luz mais suave, mais branda. Ok? Tá? Então, é isso aí. Então, basta que você, então, escolha a melhor luz para você utilizar na sua câmera ou no seu celular. Certinho? No caso do celular, então, usaria um tripézinho de luz assim, né? Para você poder utilizar aí, beleza. Ok? Então, é isso aí. Então, é isso aí.